Hoje é o dia internacional para a eliminação da violência contra a mulher. Mas a política brasileira não tem colaborado em nada com essa campanha. Veja na reportagem de Daiane Ponte. O Brasil figura em quinto lugar entre os países com maior índice de violência contra a mulher. Só no estado de São Paulo, neste ano, houve aumento de 27% dos casos de feminicídio. É bem importante que a gente entenda que como a gente tem um ascenso do movimento e uma nova criação de leis. A lei do feminicídio é uma lei muito recente. Até pouco tempo, todos os assassinatos de mulheres, mesmo por questão de gênero, eram enquadradas em homicídio, homicídio qualificado. Quando a gente tem essa alteração dos dados, a gente tem uma maior notificação também. Então, por conta da maior expressão do movimento e por conta da criação de novos tipos. Então, em parte, a gente explica um pouco, sempre importante ressaltar isso, a gente explica um pouco esse aumento de dados por conta desse ascenso dessa maior notificação. Uma pesquisa realizada pelo Ministério Público identificou que, nos últimos dois anos, 98% das vítimas de feminicídio no estado não tinham medida protetiva. E boa parte dessas vítimas eram mulheres da periferia. Segundo Celina Simões, do Centro de Defesa e Convivência da Mulher, Mulheres Vivas, do bairro Campo Limpo, existe um processo de desmonte das redes de proteção nas periferias da cidade. A Prefeitura de São Paulo ia tirar os 15 centros de defesa de São Paulo para colocar na administração dos direitos humanos que a gente acompanha. Não tem gestão ainda, não tem número de pessoas suficiente para trabalhar na própria secretaria. E, para a gente, a questão de verba não ficou certa. Como é que faria para pagar esses 15 centros de defesa? O combate à violência de gênero teve um avanço nos últimos anos, mas passou a ser reduzido no atual governo, que acabou com a Secretaria de Políticas para Mulheres. Quanto mais a rede é precarizada, mais feminicídio. O Brasil está o quinto país de 83, nós somos o quinto de feminicídio. E somos o primeiro em transfeminicídio, em mortes de mulheres trans e travestis. Então, trabalhar com essas questões tem que ser uma política de rede integrada. E eu acho que o que a gente precisa avançar de fato é conseguir consolidar muitos desses programas de prevenção. Então, eu já falei, mas centros de referência, centros de cidadania, o SUS em geral, para acolher essas mulheres. Mais hospitais com protocolos de acolhimento de mulheres vítimas de violência sexual. Tudo isso para que a gente tenha um foco maior na vítima, né? E consiga lidar melhor com essa vítima e com a nossa sociedade também, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Entendi! Obrigado.